Oi, minhas amigas, bom dia, flor do dia. Olha que bela jornada de sol. Não está frio, frio. Hoje está perfeito a jornada. Bom dia, como vai, gente? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus, com esse cabelo. Olha o meu cabelo, gente. Parecendo um bucha de laranja. Está tudo bem, graças a Deus? Hoje eu estou em casa, porque hoje é meu dia de folga, depois do Natal, Ano Novo, é feriado. Hoje eu estou em casa. Graças a Deus estou bem, não estou passando mal. Porque tem volta que eu estou bem, tem volta que eu não estou bem, mas hoje eu estou bem. Está em casa também o meu maridinho. Está em casa. Ele, porque está resfriado, então ele não pôde trabalhar porque não está muito bem. E o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer um pouquinho de coisa em casa e eu vim compartilhar com vocês hoje a minha jornada, ok? Espero que vocês gostem desse vídeo. Ah, vocês que passou aqui, caiu aqui de paraquedas, não me conhecem. Se deu de cara com a Negona, sou a Adriana Santo, muito prazer. Que vocês não são inscritos nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação dos meus vídeos, compartilha com tua família na rede social de vocês para ajudar a Negona aqui a crescer e venha fazer parte dessa família, ok? Vamos lá. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho daquilo que eu vou fazer hoje. Não é tanta coisa importante, mas estou compartilhando com vocês, ok? Vamos lá. Eu botei roupa para lavar cedo, roupa preta, roupa colorida e já acabou. Daqui a pouco eu vou botar para estender. Já dei uma limpadinha na casa. Estou vendo. Porque tem aquele... Esse paninho aqui, deixa eu ver. Porque aquele paninho não é muito bom para limpar a televisão. Melhor esse. Melhor esse. Aperito esse. Sim. Para tirar a macchinha. Você expulsou em todas elas? Em toda parte? Tudo. Não expulsar todas elas e põe o espanto. Devagarinho, para não acontecer igual aconteceu com a outra. O marido está limpando a televisão. O marido está limpando a televisão. É porque é na hora de limpar. Isso aqui tem uma... Não, a mantinha ali. O que é aquilo ali? Não, não sai. Não sai não. Não, não faz isso não. Ah, saiu. Ah, alguma coisa. Ok. Então. Então, meus amigos, olha. Vou lavar uma saladinha. Para o almoço, né? E vou botar um peixe no forno. Passar. Eu botei o tripé aqui em cima, mas daqui a pouco. Ok? Chatão, né? Porque é meu marido chato pra caramba. Quando ele está em casa. Mas ele vem tirar. Mas eu vou deixar aí em cima da mesa. Deixei em cima da mesa o tripé. Porque aí fica altinho. Não precisa de eu... Cuidado. Aí vou lavar essa saladinha aqui. Essas duas saladas. Isso aqui é radíquio. Eu não sei que nós temos isso aqui no Brasil. Não é repolho não, tá gente? Parece, mas não é. É salada. É uma... Para fazer salada. Aqui tudo é salada. A gente fala salada. Alface é salada. Salada. Então vou lavar o alface. Vou botar o peixinho já no forno. Um pouco de lava. Porque tem que botar aí no... Olha quantos pão. Eu quero ir no mercado. Eu quero comprar umas coisas. Que eu quero fazer com a minha sogra. É aniversário dela. Daqui a dois dias. E como ela... Eles não estão podendo comer muito doce. Eu... Eu... Sábado, né? Igual o vídeo que vocês viram aí. Esse vídeo... Da surpresa do meu marido. Esse vídeo pequeno. Eu fiz o bolo. Eles comeram doce. Então... Esse negócio aí eu faço o bolo. Faço um bolo de dez pessoas. E somos só seis. Aí sobra um montão de bolo em casa. Eu também tenho que entrar numa dieta. Não posso ficar comendo. Por causa do meu colesterol. Eu ando passando muito mal. Mas eu acho que é o colesterol. Que já tá alto. Então eu tenho que fazer o exame. Amanhã... Depois da manhã eu tenho um apontamento também na doutoreza. Na minha médica, né? De família. Pra pedir ela o exame. Porque ela me deu o exame pra fazer. Mas eu não tô achando. Então eu vou lá pedir outro exame. Então... Eles não estão podendo comer doce. Então eu decidi fazer sabe o que? Tanto então, né? Então, eu decidi fazer uma torta salgada. Que eles também nunca comeu. Aquela torta nossa de pão prosbita. Eu vou fazer a pequenininha. Não muito grande. A torta salgada. Com recheio eu tô ainda escolhendo. Não sei o que eu faço recheio de tono. Eu que eu faço recheio de frango. Eu acho que o frango é mais gostoso, né? Do que o tono. E... Vou decorar tudo bonitinho. Vocês vão ver, né? Que eu vou fazer... Devo fazer amanhã. Ou depois da manhã. Que eu devo fazer. Quando eu chegar do trabalho. Que é pra... Deve ser... Eles devem fazer uma janta. Não sei. E pra levar. Então, por agora eu vou fazer isso. Vou botar o peixe no forno. Vou lavar a salada. E depois vou com o meu marido fazer um pouco de coisa. Ok? Vamos lá. Então eu vou fazer esse peixinho aqui, ó. A gente já compra esse peixe pronto. É só botar no forno melusa crocante. Fileto crocante de melusa. Sul da África. Ó. Eu boto tudo ali, ó. Nessa... Coisa forrada ali. Que ela já vem já empanadinha, ó. Já vem toda empanadinha. E boto no forno. Pra poder... Vem quatro. Vem quatro aqui dentro. Quatro filetos. Deixa eu ver quantas horas que devo deixar ali. No forno é vinte minutos em duzentos e vinte graus. Na panela é quatro minutos. Pronto. Vamos lá. Vou botar no forno. Dozentos e vinte graus. Dozentos e vinte. Meu forno tá precisando de limpar. Fazer uma limpeza nele. Agora eu lavo a salada, né, gente? Aí, gente, eu vou... Sabe que coisa eu tô pensando? Eu tô pensando... Em... Em fazer alguma coisa, assim, pra melhorar. Pra melhorar a minha vida, entendeu? Então eu tô pensando em fazer alguma coisa. Uma coisa radical. Vou conseguir. Depois a gente conversa bem direitinho. Eu falo pra vocês o que que é. Por enquanto eu tô, assim, nessa correria, nessa luta. E mais... Que não para, né? A nossa vida não para, né, gente? A gente corre daqui, corre dali. Quanto mais a gente corre, mais temos que correr. Tá bom? Eu tenho que resolver um negócio de documento. Hoje mesmo, depois, quando dou almoço, eu vou lá no tabaquinho, ver que eu consigo descarregar os documentos ali. Tirar a xérico do meu passaporte. Toda a xérico do passaporte. De todo o passaporte. Porque eu tenho que levar isso tudo de... Na... Na questura, né? Porque eu tenho que fazer uma nova identidade, um novo código fiscal. Porque o meu... A minha identidade, meu código fiscal, é tudo de trabalho. É assim... Meu código fiscal termina... Toda vez que termina, o... O meu é... Permisso de ônibus. Eu tenho que renovar o permisso de ônibus e renovar o código fiscal. Como agora eu sou casada, né? Eu tenho que fazer de casamento. Porque aí não termina mais. Entendeu? Não termina mais. Graças a Deus, né, gente? Eu falo sempre... Eu falo sempre... Sabe o que eu... O conselho que eu dou pra vocês. Quando eu passar por lutas, não se... Não... Não fica nervoso. Eu sei que é difícil quando a gente tá passando por lutas, a gente não conseguir ficar nervoso ou descontar nas pessoas. Porque eu sei disso, porque eu descontei muito meus nervosos nas outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. Fora que muitos me... Me... Me provocavam. Mas descontei. Mas eu falo com vocês. Tenta ser mais forte e não descontar nas pessoas. Dobrar o joelho e orar. Era isso que eu fazia muito. Eu fazia muito isso e faço... Hoje ainda faço. Vou na igreja. Não sou uma crente de vestir roupa, de estar sempre lá na igreja com fanatismo. Não sou assim. Não sou fanática. Mas eu acredito num Deus verdadeiro. Aquele Deus que criou o céu e a terra. Que nos deu vida. Que é só Ele dar. Entendeu? E eu acredito nele. Então, não se desesperar, gente. Ora, tenha fé, acredita que um dia a vitória chega. A minha luta foi muito, muito, muito grande. Muito mesmo. Que vocês nem imaginam. Mas a minha vitória chegou. E eu vou... E ainda... Há de chegar mais vitória ainda porque é só o começo de uma vitória. Entendeu? Só o começo. já passei por tanta. E hoje em dia... Não é que eu não vou passar. Porque minha filha, o rico passa... Todos nós passamos... Nesse mundo, todos nós vamos passar por coisa boa e coisas difíceis. Um dia nós vamos estar bem. Outro dia nós vamos estar mal. Um dia nós vamos estar no alto. Outro dia vamos estar no baixo. Um dia no baixo. Outro dia no alto. Mas tenha fé em Deus. Nunca prejudicar ninguém. Nunca fazer mal a ninguém. Por mais que você queira... Por mais que as pessoas te... Tentem te prejudicar. Sempre ora pelaquela pessoa. Não fala mal... Daquela pessoa. Entendeu? Porque eu já falei. Mas eu... Hoje em dia... Eu botei na minha cabeça que esse ano de 2023 2023 seria um ano diferente pra mim. Seria um ano de... De libertação. Um ano da minha libertação. Um ano onde eu vou poder fazer o que eu quiser da minha vida. Um ano onde... Que eu quiser ir viajar com meu marido. Eu vou ir viajar. Que nós quisermos ficar em casa. Eu vou ficar. Que o sábado e domingo que a gente quiser eu almoçar na casa de família. Eu vou convidado. Eu vou ter esse tempo pra ir. pra ir ver minha família no Brasil. Pra ir ver meus amigos. Então eu decidi fazer uma mudança na minha vida. Botar primeiro lugar. Botar Deus na frente. E deixar o resto que Deus me guia. Entendeu? Com minha... Direção. Eu falar... Eu vou fazer isso e isso que eu vou fazer. Então eu tenho muita coisa pra fazer esse ano. Espero que Deus me dê a saúde. Muita saúde. Porque ultimamente eu não me sinto muito bem. Me sinto um pouco cansada. Me sinto mal. Exaustada. Mas... Espero que Deus me dá saúde pra continuar lutando. Força, fé e foco. Porque a gente chega lá. Ok? Vamos continuar lá. Tô falando demais. Daqui a pouco o vídeo fica grande. E... E eu não fiz nada pra vocês. Tá bom? Tá, mas eu vou agora... Vou fazer um pouco de... Vou fazer... Não ia fazer nada. Mas vou fazer um pouquinho de arroz branco. Porque eu tô com vontade de comer arroz. Olha o que o meu sogro me deu da horta. Alho fresco. Agora já tá secando. O cheirinho é bom da horta dele. Eu faço arroz com esse alho. O arroz vem com um gosto completamente diferente. Vem uma delícia. Uma delícia mesmo. Eu tenho aqui, ó. Que eu tava usando. Então vou fazer um pouquinho de arroz. Vou guardar isso aqui. Pouco a pouco. Não muito. Porque aí sobra pro... Porque o meu filho... Ele não veio almoçar em casa, mas... Nós vamos almoçar. Eu e o meu marido. Aí conforme eu tava falando com vocês, né, gente? É difícil. Oi! Meu marido. É chato. Olha, eu tava aqui... Eu tava aqui... Parei um pouquinho pra poder... Botar a louça ali e atender meu filho. Ele veio aqui enxugar a pia porque ele disse que tava molhada. Ele em casa... Agora eu quero achar o ar. Fazer esse arrozinho. Hoje eu não quero ficar... Eu queria ir na feira, né? Porque tem uma feira hoje. Acabei não indo. E essa hora assim já acabou porque ela é até uma hora só. Acabei não indo na feira. Mas daqui a pouco eu tenho que ir ali na farmácia pegar o potinho pra mim fazer o exame. Porque chega pra mim todo ano. Chega pra fazer grátis. O exame da mama. Mamografia eu ainda não fiz, gente. Eu tenho que fazer. Já passou da hora de eu fazer. Chega o exame da mama. Chega o exame... O ginecológico, né? E chega também pra mim... É o de feze. Que é pra... Ver sobre o tumor e no intestino. Então já chegou pra mim. Então eu devo ali pegar. Eu tenho até dia 30 desse mês pra poder fazer esse exame. E tem que aproveitar. Aqui é grátis a gente fazer logo, né? Porque aqui na Itália nada é grátis. Difícil você encontrar alguma coisa grátis aqui. Aqui tudo é pago. Difícil mesmo. Até o público. Se tu vai num médico público, num ponto de socorro, você paga um ticket. Entendeu? Que você tiver muito mal ficar internado, não paga nada. Mas que você não tiver mal, você paga um ticket. De 10 euros, uma coisa assim. Na outra vez eu paguei 10 euros. De ticket. Agora eu vou fazer alguma coisa. Vou lá, vou pegar o potinho mais tarde. E... Pra poder fazer esse exame, né? E vou ver que eu marco a mamografia. Porque que não chegar pra mim, pra ir de graça, eu vou ligar, que eu tenho um folha ali, ligo e marco. pra gente poder fazer. Ligo, eu faço tudo isso esse ano. Porque, minha filha, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Não só pensar trabalhar, 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 trabalhar. Quando isso, os outros estão ficando ricos, você continua trabalhando, depois o outro está doente do braço, doente da mão, doente do corpo e não tem jeito mais. Então, cuidar da gente também. Agora eu tô botando a roupa. Quer ajuda aí, amor? Não. Não precisa não? Gire o peixe. Deixa ele entrar. Ok. Agora ele tá ali, é... Vou pegar a minha roupa na corda pra mim. Enquanto isso, eu faço o arroz. E daqui a pouco eu devo girar o peixe, porque em 10 minutos deve girar ele. Meu marido me ajuda muito em casa. Muito, gente. Graças a Deus, ele gosta muito de fazer as coisas. Hoje eu até morri de rir com ele. Ontem, né? A gente tava ali conversando, eu tava deitada porque eu não tava muito bem. Porque esses dias não andam... Tem vez, igual eu falei com vocês, tem vez que eu tô bem, tem vez que não tô. Aí eu tava deitada, ele fez... Eu fiz, é... Fizemos não, esquentamos a comida, não fizemos nada. Esquentei tudo que tinha ali, fiz um brodinho. Pra mim, eu fiz um brodinho. Ele esquentou a sopa que o pai dele tinha mandado, né? Aí sobrou um pouco de sopa, ele esquentou. Meu filho não tava em casa, então eu não tinha esse negócio de fazer comida. Aí comemos aquilo ali, depois chupamos uma... Eu peguei uma laranja, ele pegou outra coisa, comemos. Depois eu fui pro sofá, como de sempre, eu tô acostumada a fazer isso. Nem pode fazer isso que é isso, que o giz engorda, né gente? Acabei de comer, fui pro sofá, deitei, enrolei na cobertinha, e tô lá. Aí ele tava lá tirando as coisas da mesa, esparecando a mesa, tirou tudo. Aí falou, é né, minha experiência de ser casada. Eu não sei, ser casada, né, tem que fazer isso tudo, virar. Aí falou umas coisas lá que eu não entendi direito, sou chupo que eu ri, mas eu não tinha... Eu ri tanto, tanto. Porque eu falei, mas nós já moramos juntos há 14 anos. 14 anos se conhece, já estamos juntos há muitos anos. sempre fez isso. Agora depois de casado que tá reclamando, sempre fez, me acostumou mal. Aí depois de casado, reclama porque... porque tirou as coisas da mesa. É assim, eu falei com ele, é sempre assim, tem vezes que eu faço comida, faço a mesa, e você tira meu filho, tem vezes que meu filho que faz a mesa, comida meu filho, nunca fez, ele era um cozinheiro, fez curso no Senac. na melhor escola do Brasil, tu sabe o que é o Senac, mas aqui em casa não faz uma comida. Já trabalhou no restaurante, na Copa, no Brasil, nas Olimpíadas, cozinhando com um montão de gente, mas em casa, nada. Aí ele... aí ele tava lamentando. Eu só tinha que rir, né? Rir da palhaçada. Mas ele gosta de fazer as coisas, meu marido me ajuda muito, eu não tenho nada que lamentar. Ele lava a louça, ele bota a louça, chega aqui na pia. Tem vezes que ele até me irrita, que eu tô fazendo, ele vem fazer aquilo que eu estou fazendo, porque ele é muito precisinho, ele é um... meio precisinho, né? E eu sou meio... eu sou mais desorganizada, eu. Então, é... aí eu tô fazendo uma coisa, ele vem, se mete, né? Tem vezes que a gente não quer que as pessoas fiquem se metendo naquilo que a gente tá fazendo. Mas... ele é assim, o jeito dele é esse, né? Então, agora eu já botei aqui um arrozinho, pra reforçar no leite. Eu faço arroz com água fria, porque eu não ligo pra esquentar a água, pra fazer arroz, não. Só que minha sogra que me regalou, pra esquentar a água, pra fazer chá. Bonitinho, né? Pra fazer chá de noite, quando a gente... Eu tomo sempre um chazinho quando chega o frio. Aqui em casa, o que mais tem é chá. Aí, quando chega o frio, nós sempre fazemos o chá e tomamos na cama. Aí ela foi me regalou aquela ali, porque eu tinha uma outra, que ela escandalhou as outras duas. Vamos! Aqui na Itália nós não usamos a faca pra cortar a salada. Como no Brasil hoje a gente corta com a faca, né? Aqui rasgamos a salada, assim, ó. Errado. Meu marido disse que é errado cortar com a faca. Por que é errado, não? Pergunta, o senhor? Porque a insalada, que é um vegetal, onde vem a contato com o acílio, ou com a lame, com a forcheta, ou com a coisa, e... cambia... cambia colores, ou cambia sapores, e... É capito? É porque... Ele diz que aí a salada, alface, quando vem cortado com a faca, cambia o sabor. Não, cambia o color, e chupa a sabor. Cambia o color, cambia o sabor. Eu sempre usei no Brasil, né? Sempre cortei com a faca. Eu não sabia dessa história. Então, eu... Aqui a gente rasga. Pega ela, rasga. Fica rasgadinha. E é bom igual. O importante aqui é a salada, né, menina? Eu não vou fazer muito, porque como eu estou fazendo arroz, vou deixar um pouco aqui. Deixar um pouco aqui dentro. Essa saladinha aqui, ela é um pouco amarga. Eu gosto dela. Ela é bem amarguinha, gostosa. O que amarga mais nela é esse branco aqui. No meu casamento, tinha risoto, risoto de radicchio. Com... Era com pancheta, amor? Risoto de radicchio com pancheta. Não, era pancheta, não, amor. Era com espeque. Risoto de radicchio com espeque. Bonissimo. Era bono, bono, bono. Era tudo bono no meu casamento. Tudo foi bom. Simples, mas tudo muito bom. O bolo, o doce, a festa. Foi tudo muito bom. Foi tudo perfeito, gente. Eu nem imaginava que ia ser tão perfeito assim. Né? Mas foi. Feijão ali dentro congelado, mas eu não estou com vontade de comer feijão, não. Estou com vontade de comer só um arroz branquinho. Bem soltinho, com salada e peixe. Tá bom. Esse é o almoço de hoje. E vou tomar um banho e depois eu vou sair. Porque eu vou fazer um pouco de coisa. Depois do almoço, arrumo a cama lá, troco a roupa de cama, tomo um banho e saio. Eu tenho que resolver um pouco de coisa ainda hoje, porque amanhã eu volto a trabalhar, né? Amanhã sim, trabalha. Quando eu chego em casa, eu chego cansada. Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu tenho vontade de sair. Então, vou fazer... Tudo que eu tenho que fazer, eu faço hoje. Aqui na Itália, o único que deu... Deu certo. A diferença não tanto. Mas aqui tem que fazer tudo de manhã. Como eu vou fazer coisa, vai estampar documento, de tabaquina, eu posso fazer de pomerídeo também, de tarde. Ó. Salão. O arroz está quase seco já, ó. Deixa aqui só mais um pouquinho. O peixe já está pronto ali. Vou pegar, vou botar no prato. O peixe como fica crocante, ó. Crocante fora e morbe dentro. Já fiz o almoço, né? Vou almoçar. Vou almoçar. E esse é o vídeo que eu trago hoje pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Se gostar, já sabe, né? Deixa bastante like aí, bastante comentário. E o vídeo depois que eu vou ter que sair, me arrumar, que eu vou fazer um pouco de coisa, e vou levar vocês também comigo pra saber, pra ver, né, aquilo que eu estou fazendo. Vem no próximo vídeo, ok? Vem no próximo vídeo. Tá bom? Beijo. E uma boa jornada pra vocês de terça-feira. ok? Beijo, tchau!